A história do Brasil é uma história autoritária, não é uma história democrática. O mais longo período de vivência democrática que nós vivemos está se encerrando agora, na minha opinião, aos meros 27 anos de idade que mal completamos na Constituição de 88. Da carta-testamento, para mim, saltam três manifestos absolutamente contemporâneos e uma necessidade imperativa. Por todas essas expressões, olhando para o futuro do Brasil, pela sua absoluta modernidade, salta flagrantemente a ideia e a questão nacional. A questão nacional não pode se resumir a nos arrepiarmos cantando o hino nacional ou vendo um compatriota brilhar no pódio da Olimpíada. A questão nacional se afirma se o país tem como afirmar soberanamente o seu destino. E o Brasil hoje não tem mais como afirmar soberanamente o seu destino porque prostrados estamos por aqueles vínculos modernos que subordinam as nações que ainda não atingiram o seu grau superior de desenvolvimento. A dependência tecnológica, a vulnerabilidade financeira, a gravíssima dependência de processos internacionais no fluxo das finanças subordinam o Brasil hoje, como no passado, quando Getúlio afirmou, com toda a modernidade e sua expressão visionária, a questão nacional. Salta da carta testamento a questão do desenvolvimento. O Brasil está regredindo, meus compatriotas, gente querida do Rio Grande. A indústria brasileira se desmantela do Oiapoque ao Suíbe. O Brasil hoje, se fizermos a conta em dólar daquilo que nós consumimos no país e daquilo que nós exportamos manufaturados ao estrangeiro, a conta já sobe a estonteante 124 bilhões de dólares, o buraco na conta do Brasil, enquanto nós, que já tivemos um rudimento de indústria automobilística nacional, com Getúlio, nós que já tivemos a expressão de um rudimento pioneiro de indústria eletroeletrônica, hoje não temos mais absolutamente nada, e de um carro desse que circula aqui, 80%, mesmo que seja montado aqui, do seu valor, são importados do estrangeiro. E por fim, salta, salta com muita força e violência da carta testamento, o manifesto contra a indignidade, da miséria, da desigualdade, da pobreza, num país que ainda é o mais desigual entre todas as economias organizadas do mundo. Por cima disso, uma crise política que praticamente destruiu a nossa democracia. Há uma inconfiabilidade no sistema dirigente, e esse sistema dirigente está aproveitando o descuido e a raiva do povo, com esse escândalo novelizado, diariamente em horário nobre, para fazer passar uma agenda que é uma coisa absolutamente terrível. Primeiro, numa madrugada, revogar a lei de partilha, e nenhuma nação do mundo autossuficiente de petróleo faz isso. Revogar a lei de partilha sem nenhuma razão. Então, eu disse a vocês aqui, a riqueza ponderada do pré-sal são 20 trilhões de dólares. E não há nenhuma razão para a gente sacrificar essa riqueza hoje, a preço de banana, quando essa riqueza pode emancipar o Brasil do futuro. Não é futuro infinito, não. Não, daqui 20 anos, daqui 15 anos, porque petróleo também tem um período de utilidade não superior a meio século. Mas se nós adaptarmos isso, está ali o dinheiro ouvindo a conversa para emancipar a sociedade brasileira, os nossos filhos e os nossos netos, que estão entregando para os estrangeiros. Agora, repare bem, o primeiro leilão, o Tartará, o primeiro leilão, o Petrobras gastou todo o dinheiro necessário para achar o petróleo, para ponderar, para cubar. Toda pesquisa inerente a esse esforço foi paga pelo governo brasileiro, pelo dinheiro do povo brasileiro, e na hora da onça beber água, ou seja, na hora da Petrobras se ressarcir, da sociedade brasileira se ressarcir, vender o poço de Cacará, eles privatizaram o poço de Cacará. Quem comprou? Uma estatal da Noruega. Repare bem, a Noruega, um país desse tamanho, tem uma estatal de petróleo que veio comprar o poço de Cacará, o bloco de Cacará. Sabe por quanto eu fiz o calco? Sabe por quanto saiu o barril de petróleo para a empresa estatal norueguesa? Um dólar e 35 centavos. O preço para uma lata de Coca-Cola. Um dólar e 35 centavos. Tudo bem, o petróleo está a 42 o barril, mas porra, nem os dois, está a 42. Mas eles ainda vão investir, não sei o que está, mas porra, nem os dois. Dólares, já 40 para tudo, que evidentemente ele não vinha aqui investir 40 para ganhar dois. Então, tudo é sacanagem, tudo é roubalheira, tudo é propina, tudo é Moreira Franco, tudo é Romero Jucá, todo esse fã de ladrão, esse assaltante desse PMDB, está fazendo aí. Aí as pessoas acham que eu tenho que escolher as palavras. Um cara que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que não mede distância dos enfrentamentos, está fadado a esse camarada uma tarefa inumana. Você imagina eu confrontar àquela altura a entrega do petróleo brasileiro aos estrangeiros, eu não vou permitir, tomo de volta, não tem conversa. Não tem conversa, fica logo aqui, bastante claro. Já deixa registrado a posição. Então, você imagina, esses caras vão me matar, vão tentar me matar, ou vão tentar me matar, marquetologicamente falando. Desmoralizar para não chegar a ser candidato. Claro, e eu conheço o filme, já fui candidato duas vezes. A vantagem é que eu não tenho rabo de palha. Mas assim, o cara pegar um palavrão que eu falei numa palestra, que tem que ter que totalmente contextualizar, novelizar isso, isso é o que eles vão fazer. desequilibrado, maluco, louco, não sei o que e tal, é o que se faz por mínimo. Agora, sendo minha a responsabilidade de fazer, vou para fazer história. O Temer, violando uma tradição de 300 anos do Brasil, convidou as Forças Armadas Norte-Americanas para exercício conjunto com as Forças Armadas Brasileiras na Amazônia, na fronteira com a Venezuela. Isto é absolutamente intolerável e dramaticamente grave, sem consultar ninguém, sem conversar. E eu não sei a que interesse está se servindo, porque vai gerar uma tensão na região, tensão que inverte a posição do Brasil, a posição mais... Não estou planejando brigar com os americanos, nem nada, já disse aqui várias vezes. Só que nós nunca fizemos isso, porque há uma brutal desconfiança na América Latina com relação à presença americana, por conta das intervenções. Já é história documentada a presença deles em 1964, já é história documentada a presença deles derrubando o Allende e instalando a ditadura mais sangrenta do Pinochet, trazendo consultores para ensinar a fazer tortura, já é presença recente deles em Granada, no Panamá, já é presença importante deles na Nicarágua, no Escândalo de Irã, contras... Enfim, então não é uma desconfiança irrelevante. E aí, o que a gente está fazendo? Evidentemente que agora estão usando um mecanismo mais melifluoso. Minha mãe diria melifluoso, meu pai. Não é soft, não, é hard, hard demais. Mas é com a mão dos outros. Então, é a primavera árabe, tudo é petróleo. É evidente que eu não tenho nenhuma condição de defender Saddam Hussein, que foi, na verdade, posto lá por eles, norte-americanos. Não tenho nenhuma vontade de defender o Gaddafi, que também foi muito útil, em certo momento, para o Ocidente, especialmente para a Itália. Mas tudo é petróleo. E o Brasil foi desestabilizado também por petróleo. Eu ia dizendo, falei do Trump, mas a Hillary Clinton disse várias vezes no debate que uma das suas políticas seria independentizar a América do Norte do petróleo do Oriente Médio. Que estava se revelando muito custoso, muito sangrento, etc, etc. Ora, onde é que tem petróleo fora do Oriente Médio com suficiência? Um pouco na África, Brasil e Venezuela. E eu acompanho as coisas. Eles recriaram, no momento que o Brasil oficializou as reservas do pré-sal, eles recriaram a 5ª Frota, cujo estacionamento é no Atlântico Sul. Aí, sobre cultura. Cultura, lá vou eu provocar de novo. O povo faz dia. Cultura não é estética financiada pela renúncia fiscal do Estado Nacional brasileiro. Isto não é cultura. Não. Eu vou dizer aqui mesmo. Ora, vou dizer aqui mesmo. Eu sou o criador do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Eu criei o Fundo Estadual de Cultura do Ceará. Sou o governador e prefeito de capital que mais investi em cultura. Por quê? Porque a identidade cultural brasileira está se perdendo. E não é na estética, que é linda, maravilhosa. Nós estamos nos perdendo, é nos nossos hábitos de consumo. Isso é que nos predispõe a aspirar a ser feliz, consumindo o que os americanos consomem. Essa é a questão. A gente já fala de cultura. A estética é fundamental. A estética é fundamental. Mas a estética experimentalista, por exemplo, não entra na lei Rouanet. A estética experimental não entra na lei Rouanet. Por quê? Porque o senhor Fernando Henrique deu às empresas a faculdade de eleger quais são as expressões estéticas que tem ou não tem financiamento. Vamos ter clareza disso. Comigo vai mudar. Então, você não vai... Não quero ser o dono do país, nem o chefe da república, nem o ditador. Os partidos vão me indicar pessoas. Mas, no meu governo, a ABIN será extraordinariamente reforçada. Eu não sei trabalhar sem informação. Haverá uma estrutura de contra-inteligência muito poderosa. Inclusive, ver propaganda estrangeira feita por canalhas brasileiros replicando aqui para desestabilizar o governo. Eu conheço a Primavera Árabe, eu sei o que está acontecendo na Venezuela e comigo não. Complexo industrial da defesa. O Brasil gasta uma pancada de dinheiro e ainda é pouco. Porque um país que quer mandar no seu próprio nariz, tem que ter uma estrutura de defesa moderna. Não é para brigar com ninguém, não é para puxar briga com ninguém. Nós somos avesso à guerra. Nós somos... Já desde a última escaramuça com a guerra do Paraguai, o Brasil nunca mais teve conflito com nenhuma vizinhança. O Jânio Quadro andou... Quase que usa aqui a palavra frescando, mas isso não é muito de usar, né? Andou fazendo... Fulerando com a Guiana francesa, mas não chegou a consumar. O fato é que o Brasil é um país da paz. Porém, se a gente quer ter uma política que o mundo respeite, nós precisamos mandar no nosso próprio nariz. E a gente só manda no próprio nariz se tiver uma capacidade de defesa organizada, pronta para um pleno emprego e que seja uma força dissuasória de quem quer que venha impedir de cumprir o nosso destino, de mandar no nosso próprio nariz. Pois bem, isso dito, o complexo industrial da defesa praticamente importa tudo do estrangeiro. Olha o que aconteceu ali pelo fim do primeiro governo Dilma. A China ganhou uma concorrência, ou quase ganha, né? Ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Evidentemente que nós não podíamos aceitar uma coisa dessa, essa concorrência foi anulada. Mas se a gente está sofrendo para competir na base tecnológica rudimentar do uniforme das nossas forças armadas, o que não dizer de satélite, foguete, propulsão nuclear, armamentos, mísseis, caça, bombardeiros, enfim, naus, navios, enfim, da nossa marinha, tudo isso já é uma montanha de dinheiro que a gente tem que gastar e nós estamos gastando importando. O exemplo prático é o que nós fizemos no fim do governo Dilma ali, no primeiro momento do governo Dilma, concluímos uma negociação em que a Força Aérea Brasileira bateu a mão na mesa e garantiu essa conquista para o Brasil. Nós íamos comprar uma porção de caças e queríamos fazer com que a compra, que é um par de bilhão de dólares, viesse casada com transferência tecnológica. Os americanos não aceitaram, os franceses não aceitaram, nós fomos achar na Suécia e compramos o Gripper. Agora, lá vem esse caça para o Brasil, está chegando, os primeiros estão chegando, e eu quero saber quem vai ler essa tecnologia. Como é que nós não vamos preparar o Brasil para as outras aplicações não militares, da microeletrônica, por exemplo, embarcada num caça. E isso tudo tem a ver com um complexo industrial monstruoso que a gente tem que germinar e empoderar no Brasil. Mas é preciso, companheiros e companheiras, que nós nos preparemos para momentos muito difíceis, momentos terríveis, ainda se aproximam para o nosso enfrentamento. Eu sofro do mal da lucidez, eu sofro do mal da experiência, mas eu sofro do mal da paixão definitiva pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu sei para qual caminho a honrosa convocação desse amigo e irmão Carlos Lupe, em nome de todos, está me fazendo assumir. Eu sei qual é o caminho de quem ama a questão da soberania. Eu sei o que espera a quem se transforme num agente efetivo da construção da justiça social, para além da conversa mole e da goela para fora. Eu sei bastante bem que a equação do desenvolvimento nacional brasileiro, o que espera aquele que realmente tiver a tarefa de reunir as inteligências, nossa academia, nossos cientistas, nossos intelectuais, nossos artistas, nossos estudantes, nossos trabalhadores organizados em sindicatos, nosso agente da política, nossos deputados, prefeitos, vereadores, governadores, enfim, eu sei muito bem em qual caminho eu estou entrando. caminho que levou Getúlio ao suicídio, caminho que levou João Goulart à morte no exílio, caminho que levou à execração pública, um dos maiores brasileiros, com quem eu tive o privilégio, a honra especialíssima de ter como amigo, companheiro, colega, governador, nosso grande inspirador, Leonel de Moura Brizola. eu sei, eu sei o caminho, mas não duvidem, se me falta serenidade, se me falta algum controle das expressões, a mim me sobra coragem. coragem é uma coisa que não me faltou, e isso não sequer é virtude, porque muitas vezes a coragem demais é a imprudência, mas eu já enfrentei as vezes que tive que enfrentar essa contradição, e não me arrependo de nada, o que não quer dizer que não haja erros aí, a serem purgados pela maturidade, pela experiência, pela serenidade, que é esta luta entre quem vai primeiro, embora, na minha calva, e quem fica branco, em seguida, no que me resta, de cabelos. A equação do desenvolvimento do país, não é tão assim, gravemente complexa, que não se possa mobilizar a sociedade, e restaurar nossas potencialidades. Não duvidem disso, não lhes cansarei hoje, porque haverá muitas ocasiões, mas o Brasil, na verdade, não é um país onde se falta dinheiro. O Brasil, hoje, é um país que tem a equação potencial de seu desenvolvimento perfeitamente praticável. A grande questão é o conflito distributivo, porque nós defendemos os desorganizados, e eles movimentam os organizados. E o conflito distributivo, que subtrai dinheiro da educação, da saúde, da segurança do nosso povo, da nossa infraestrutura, está indo aos bilhões, e se aproxima rapidamente de trilhão, para 10 mil famílias abastadas, que tem o governo como o grande espoliador de quem trabalha e produz, transferindo renda para o rentismo e para a agiotagem oficial. Esta equação, tecnicamente, é possível perfeitamente de ser deslindada, mas a tarefa de fazê-la é essencialmente uma tarefa política extremamente complexa, difícil e arriscada. Eu quero hoje fazer uma homenagem, porque eu sou um homem muito ácido, muito áspero, muito lutador, sou pouco afeita a homenagens, mas eu não estaria aqui hoje, com o entusiasmo que eu estou, na verdade, a raiva que eu estou sentindo do que eu estou vendo acontecer com o meu país, com o meu povo, eu não estaria aqui se não fosse a confiança cega que eu tenho num companheiro, num amigo, num irmão que eu ganhei na vida. São muitos, muitos, mas um merece hoje uma reflexão pessoal minha, com toda a solenidade que a nossa brincadeira eterna, nosso bom humor, recíproco, nossas afinidades múltiplas, cada dia maiores, não me permitem fazer. Hoje eu quero ser formal. Não estaria aqui eu, entusiasmado, sabendo o que me espera, com toda a coragem, disposição e entusiasmo, se eu não fosse a figura do nosso dirigente maior, Carlos Lupe. feliz da vida, porque o Ceará está em excelentes mãos na liderança do CID, que fez um governo sem rival na história do Ceará, só para fazer inveja aqui a todo mundo, das 100 escolas melhor avaliadas pelo IDEB, oficial, do Brasil, 77 estão no Ceará. Todas feitas pelo CID. E o melhor IDEB do Brasil é a cidade de Sobral, que ele fez como prefeito. Então eu estou feliz da vida, porque meu compromisso de vida com o Ceará tem um substituto que me excede, me supera e tenho ajudado a passar uma nova geração. Os mais vistosos estão aqui. André Figueiredo, ministro, deputado federal, disputou agora a presidência da Câmara para dar ao povo brasileiro uma possibilidade de ainda acreditar na institucionalidade democrática do país. Roberto Cláudio, sem favor, um dos melhores prefeitos em capital do Brasil e sem favor nenhum, o melhor prefeito da história de Fortaleza. E olha que eu fui prefeito de Fortaleza e na data foi o mais popular do Brasil. Pois bem, feliz da vida, Lupe, eu estava decidido a largar a política. E filo, e filo, né? Como falo ia. Arrumei um serviço que me pagava o salário que eu sempre achei que merecia e nunca ninguém me pagou, né? Na Companhia Siderúrgica Nacional, fazia o meu horário, diretor-presidente de duas companhias da Holding, membro do Conselho de Administração, e participação dos resultados da empresa, tudo, né? Quando aparece o espectro do golpe, eu começo a me incomodar e me sentir um traidor. Mas eu estava ali me dominando, né? Estava num processo de desintoxicação, né? Conseguindo perceber vida real fora da política. E vem o Lupe e pega no meu coração, assim, e me chama para a luta. Eu não vou te faltar, meu companheiro. mas fique sabendo que é a primeira vez na minha tumultuada vida política que eu me sinto num partido. É a primeira vez na minha tumultuada vida pública que eu me sinto num partido. Num partido que tem ideia, num partido que tem história, mas, acima de tudo, num partido que tem uma direção que cultiva a lealdade, a decência, o compromisso nacional e que entrega a sua vida inteira. Olha, vocês não têm ideia, todo mundo aqui gosta do Lupe, mas eu agora estou vendo de perto, o Lupe não tem medida. Ele não calcula tamanho. Eu já vi o Lupe ir para um evento comigo, a mãe no hospital. E eu tenho visto isso. Uma companheira entra numa situação difícil, no inferno da pedra de um lugar menor do mundo, o Lupe vai lá e o companheiro é agredido e quem vai defender o companheiro é o Lupe. Enfim, isto é raro hoje na vida pública brasileira. Raríssimo, Lupe. O velho, o velho, teu pai adotivo que eu vi, o carinho, o amor paternal que ele tinha, se, como nós acreditamos, está nos vendo, está muito orgulhoso de ti. E era isso que eu queria dizer por hoje. Contem comigo, verás que um filho teu não foge à luta. Ciro, presidente! Brasil, na frente! 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 Ex-presidente!